Estamos aqui com o vereador de Maragogi, Fernando da Escol, e ele já está no seu segundo mandato. Qual é a avaliação que você faz do trabalho que você desenvolve aqui na Câmara de Vereadores? Eu tenho orgulho, Veto, de ser vereador desse município, porque o meu trabalho é na área carente. A saúde, a educação, o esporte, o lazer, e graças a Deus, hoje eu tenho orgulho do meu trabalho, porque aquelas pessoas mais carentes, que não tem condições de fazer uma cirurgia, de fazer um exame, ir à capital, e eu tenho conhecimento e eu gosto de ajudar e faço isso, em prol do povo. Essa sua predisposição como pré-candidato a prefeito, é fruto desse trabalho que você já desenvolveu há anos aqui no município? Sim, é fruto do meu trabalho, como eu tomei agora na eleição passada para deputados, governadores, senadores, tive um êxito muito bom para o meu deputado estadual, assim sendo, Veto, passando 2.195 votos para o meu deputado estadual, que foi o Henrique Chicão. Então, eu vejo a necessidade de hoje ser um pré-candidato a prefeito. Aí, meu nome está à disposição do município de Maraguzi, do povo de Maraguzi. Se o povo entender que meu nome é o melhor, eu vou para a luta. E essa sua predisposição em sair como pré-candidato, ela depende do quê? Depende de muitas avaliações. Primeiro, a gente vai fazer um estudo, fazer pesquisa, como também o meu governador, Paulo Dantas, me pedir para que focasse no meu trabalho, e depois fazer a pesquisa, se decolar, vamos assumir sim a minha pré-candidatura. E qual é a sua visão com relação a Maraguzi hoje? Ô, Veto, Maraguzi hoje é uma cidade maravilhosa de se morar na turística, então é só crescer, crescer. Maraguzi, eu vou falar de Maraguzi, Veto, é... É chovendo molhado, né? É chovendo molhado, porque tudo em Maraguzi hoje dá. É o suporte da região, praticamente. É o suporte da região. Principalmente com geração de emprego e renda. Isso aí, pronto. Hoje em Maraguzi, só no trabalho preguiçoso, quem não quer trabalhar. Hoje temos renda aqui para Maraguzi, nada do turismo, hotéis, prefeitura, então tudo tem. Bugueiro, né? Bugueiro. A abertura dessa piscina. A abertura de agora aplicativo de táxi, Uber, né? Uber. Já temos já aqui, mototaxista, então temos todas as áreas. Então eu quero ampliar isso aí. E qual é a sua visão, caso você seja eleito, como é que você quer ver a Maraguzi dos seus sonhos? Ô, Uber, já é a maioria dos meus sonhos, já é. Agora eu quero focar mais na área de saúde, segurança dentro da nossa cidade, nosso município e a infraestrutura. Que eu acho aqui um absurdo a infraestrutura de Maraguzi. Mas já estamos trabalhando em prol disso aí. O próprio trabalho seu aqui na Câmara, junto com seus pares, tem ajudado a gestão nesse sentido de melhorar cada vez mais Maraguzi? Com certeza. Os nossos pares aqui, todos eles, estamos unidos em melhorar a gestão do nosso município. Com relação ao turismo, como é que você vê uma perspectiva ainda de melhorá-lo? O que é que tá faltando na sua concepção? Eu digo assim, a infraestrutura. Porque no período de chuva mesmo, é um absurdo. A rua é a laga toda ali, como tem Barra Grande, que hoje é o foco, hoje é Barra Grande. Enche ali, então tem que ter a infraestrutura pra que venha sanar aquele problema ali. Mas esse trabalho do Paulo Dantas, com relação a saneamento, o abastecimento, isso não tem uma perspectiva de melhora? Sim, já está, já. Já está, sim. Já estão começando, já. E o seu trabalho aqui na Câmara, tem algum projeto que você possa destacar? Olha, eu tenho vários projetos. Vou citar aqui pelo menos dois. Eu fiz um projeto de lei para o Jovem Aprendiz, onde todos os Jovem Aprendiz, tem muitas crianças que ficam ali na Anaís, nos barzinhos, fazendo artesanato, mas são crianças. Então, eu criei o Jovem Aprendiz, pra que viessem a trabalhar no município. Ou também em hotéis, pousada, de 12 até os 18 anos. Isso já tem uma compreensão dos empreendedores aqui de Maragogi? Sim, foi aprovado na Câmara e se acelerar pelo prefeito. E já está em execução esse trabalho? Sim, sim, sim. E como é que você vê o aproveitamento desses jovens em Maragogi com relação a essa perspectiva de abertura de frente de trabalho? Muito boa, porque diminuiu bastante a quantidade de jovens que ficavam ali, tanto na beira da praia, como fazendo outras coisas. E ia pra drogas, essas coisas todas. E hoje, não. Tem um cantinho de trabalho. Você trabalha também, além da saúde, também trabalha na área de esporte? Também. Onde tem um esporte que eu puder ajudar, pode me estar com ele. E o vereador Fernando da Escol, ele está presente nas localidades de Peroba a São Bento? Olha, onde pertencer, o município eu estou presente. Onde pertencer. E você anda pela rua, tranquilidade, visitando as pessoas, falando com todo mundo? Não só na cidade, na rua, como também nos assentamentos. Vai muito aos assentamentos? Visito, visito todos os assentamentos. Uma coisa muito importante, que eu tenho votos em todos os assentamentos. Pouquinho, mas tenho. Todos os assentamentos eu tenho. Isso é sinal de serviço prestado nessas áreas? Muito. Tudo isso através do meu trabalho. A área de saúde é onde você foca mais o seu trabalho? O meu foco, a minha paixão é a saúde. O meu slogan, Deus acima de tudo, saúde em primeiro lugar. Isso é muito bom para a população, né? Muito. Que tem essa sua atenção. E como é que você vê a participação, apesar desse seu trabalho, como é que você vê a participação da população aqui nas sessões da Câmara? Isso me deixa triste. Muito pouca. Quando tem um projeto polêmico, é que essa casa fica cheia. O meu desejo, um desejo de todos os vereadores, é que a casa possa cheia todas as sessões. Mas, infelizmente, o povo não vem. Só quando alguma sessão é polêmica, aí enche a casa. A não ser isso... Mas você acha que isso é fruto de uma desconfiança da população, o discrédito de não acreditar mais na classe política? Ou você acha que isso é a falta de incentivo mesmo para que elas possam vir? Isso é só falta de interesse em cada um. O que acontece hoje no nosso município é o dissemino, como se usa uma frase aqui, que o vereador não faz nada. Vem para essa casa, acompanhe todas as sextas-feiras, as nossas sessões. A gente agora mesmo convocamos a Vida Lagoas para que tomasse providência do absurdo que aconteceu aqui em Maragos e não compareceram. Nós, vereadores, fomos à promotoria de justiça e ela veio terça-feira passada, agora. Estivemos lá e vai ser sanado esse problema. Realmente é um descaso, né, com a população. Um descaso, muito. Porque muitas pessoas reclamam dessa falta d'água. Muitas. E você viu a participação nessas audiências públicas, das pessoas presentes, reclamando muito? Na primeira audiência que tive lá de São Bento, eu estava no Bento de Maceió, não tive como vir. Não acompanhei pelo meu Instagram. Muita gente, a regressão foi demais. Mas agora estamos sancionando, viu? Graças a Deus. O diretor da Vida Lagoas esteve presente. Toda a equipe dele. Na sessão aqui na Câmara? Não, foi na promotoria. Ah, na promotoria. E tiveram a sensibilidade de resolver esse problema o errado possível? E vamos marcar outra para que chamem de melhor população. E qual a mensagem que você deixa para a população, você como pré-candidato a prefeito, com essa intenção, para essas pessoas que possam observar Fernando da Escola com essa intenção de ocupar a cadeira maior aqui do Executivo de Maragujá? O que eu peço ao povo que pense, escolha o melhor. Não venda seu voto. Não vá na cabeça de ninguém. Vamos tentar melhoria para o nosso município. Então que vença o melhor. Escolha o melhor. Não porque é bonitinho, que é amigo de fulano, que é primo de fulano, não. Não, analise o candidato. Analise o perfil do candidato. E qual seria o perfil ideal? Veto, Fernando da Escola, quando cheguei em Maragujá, fui candidato a primeira vez, eu obtive 317 votos. Fui eleito, mas por motivo burocrático, não assumi. Vamos para 2008. Fui novamente. Então voto, já tive 517 votos. Teve um aumento de 200 votos em 4 anos. Fiquei como primeiro suplente. Não assumi. E em 2016, já passei para 958 votos. Então, meu amigo, o povo quer, Fernando. Isso é o que a gente vê na votação. E agora, nessa última votação, eu tive 1.002 votos. Cada eleição, vou subindo. Então, que o povo analise o meu perfil. Se for da vontade de Deus e do povo, meu nome está à disposição de ser pré-candidato do meu município. Eu amo tanto. Falamos com o Fernando da Escola e Fórum do Norte Jornal do Povo, A Visão de Alagoas. A Visão de Alagoas